Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta aí que é bem interessante que é como clarear, como descolorir um cabelo que foi colorido de preto? Se você gostou desse assunto aí, acompanha o vídeo aí que vai te ajudar um pouquinho. Pois então, como é que eu faço para descolorir um cabelo que foi colorido de preto? Em todo tipo de clareamento que você vai fazer, o que é mais importante é um teste de mexa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um teste de mexa nesse cabelo para saber o quanto esse cabelo clareia e o quanto ele é agredido. Existem alguns cabelos que foram coloridos e ele vai colorido sempre, vai impregnando muito o cabelo, acumula-se muitas colorações pretas e no teste de mexa esse cabelo não clareia nenhum pão. Eu mesmo já tive aqui no meu estúdio, clientes que vieram aqui fazer um teste de mexa, saindo preto, e fiz o teste de mexa, mas sabe que não é, muda nenhum tonzinho. Então, nesse caso, fica impossível o cabeleireiro conseguir. Você vai colocar o pó descolorante ali, com a X que você quiser colocar, com a volumagem que você quiser colocar, e esse cabelo não vai atingir o clareamento, ele não vai mudar a cor e você não consegue mudar. Neste caso, o único jeito, a única solução é o corte. É você ir cortando esse cabelo aos poucos, né? Até você retirar todo esse excesso de cabelo preto e daí sim você começar a trabalhar com a cor que você quiser. Uma dica muito legal para quem está aí nessa transição e quer fazer, ou se você é cabeleireiro e está com uma cliente com essa situação que quer tirar o preto, só que, por exemplo, eu tenho cabelo branco, como é que eu vou ficar sem cortar o meu cabelo? Como é que eu vou ficar sem colorir o meu cabelo aí durante esse tempo? Eu tenho algumas clientes, sendo três, que estão nessa situação. O que eu estou fazendo? Uma transição. Eu comecei a colorir o cabelo dela, sempre aquela raizinha que cresce, eu estou usando o castanho claro. Então, uma dela já está no sétimo mês, já tem um tanto assim, uns 10 a 15 centímetros de cabelo que está colorido com 5.0, e o resto do cabelo dela está ainda com o preto. O que eu estou fazendo? Cada vez que ela colore o cabelo, a gente corta um pouquinho e teste de paciência, não tem jeito, né? Você precisa ter essa paciência. Vai chegar uma hora que esse cabelo preto já não vai ter mais no cabelo, e no cabelo que está colorido com castanho, como ela sempre vem aqui no estúdio, a gente sempre faz só o retoque de raiz, só aquele cabelinho que cresceu. A hora que ela resolver fazer uma loira, uma morena iluminada, eu consigo estarear esse cabelo, porque ali não tem aquela impregnação. Então, tome esse cuidado aí na hora de colorir o cabelo. Não colore o cabelo inteiro, recolore só aquele cabelinho que cresceu, depois de um tempo aí, você puxa esse cabelo para a ponta, né? E faz a ação da coloração na raiz, cobriu a raiz, puxa para as pontas, deixa 10 minutinhos, o cabelo vai ficar com a cor maravilhosa aí, tá bom? Então, essa aí é a única dica que eu tenho para dar para você, que está com uma cliente aí, que quer sair do preto, né? Que precisa paciência, não tem outro jeito, e vai fazendo essa transição de cor. Coloca uma cor mais clara um pouquinho, para que você consiga clarear, e daqui a um tempo você consegue fazer mechas aí na sua cliente, ok? Então, essa aí foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado da dica, recadinho bem importante para vocês, que aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem alguns links muito importantes. Se você gosta de mecha, tem um link ali que eu te dou de presente, 3 aulas de mecha, é só você fazer o seu cadastro, e ela é gratuita, vai chegar no seu e-mail 3 aulas grátis de mecha. Tem um curso completo de colorimetria, são 4 aulas de colorimetria, que vai te ajudar a entender um pouquinho mais aí, colorimetria, além do meu canal do Telegram. No canal do Telegram, o interessante é que todo o conteúdo que eu produzo, eu jogo lá no canal do Telegram, e eu tenho certeza que 100% da minha audiência do canal do Telegram recebe. Vocês sabem aí que as redes sociais, elas não entregam para todo mundo, né? Normalmente, uma porcentagem dos que são inscritos no canal recebe a notificação aí que eu fiz vídeo novo, beleza? E por falar nisso, se você está assistindo esse vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, toca aqui no botão para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, sempre que eu tiver vídeo novo, você vai ser notificado aí, beleza? O último recadinho, e não mais importante, aqui embaixo também tem o link para você conhecer a Academia Sidney Marcelo online. Uma academia onde você tem um conteúdo totalmente relevante que vai ajudar você a transformar a sua vida profissional. Então toca nesse link, assiste o vídeo lá onde eu explico como é que funciona a academia e eu espero você nas aulas da academia também. Muito obrigado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!